Oi gente, meu nome é Lévi Sérgio e este é o meu canal. Hoje estarei ensinando vocês como tá multiplicando um detergente, mas nós não vamos estar apenas multiplicando, nós vamos estar também potencializando esse detergente. Ele vai ficar desengordurante e brilhando. Bom gente, então para essa receita vocês vão precisar de 1 litro de água. É aqui, gente, eu fervi essa água com a casca de 2 limões, então aqui eu fiquei com um chá de limão. Aqui, gente, eu tenho 500 ml que é um detergente, pode ser de qualquer cor, gente, de qualquer marca. Aqui, gente, eu tenho 50 ml de lauril, 3 colheres de sopa de açúcar e 3 colheres de chá de bicarbonato de sódio. Bom gente, então eu vou estar acrescentando aqui no meu chá já coado o açúcar e o bicarbonato de sódio e eu vou mexer bem até dissolver tudo. Agora, gente, vamos estar acrescentando aqui o lauril e, por fim, o nosso detergente. Vão acrescentando e mexendo bem, gente. Então, gente, para dar mais consistência aqui no nosso detergente, eu coloquei mais duas colheres de chá de sal para dar a consistência que eu queria. Duas colheres rasas, gente. E também coloquei duas gotas de corante, eu utilizei esse aqui, mas as patatas em qualquer tipo de corante, só para ficar mais bonita, né, gente? Agora eu vou estar mostrando aqui a consistência para vocês, ó. Vejam só, gente, ele fica bem cremoso, fica parecendo assim um gel, gente. Fica igualzinho de mercado, só que esse está potencializado, né, gente? A gente colocou aqui as cascas de limão e o açúcar que vão ajudar tanto a desengordurar como também a dar brilho nas peças metálicas. Bom, gente, ficou pronto o nosso detergente, vejam só. Ao todo, rendeu um litro e setecentos, que são três casquinhas e mais um pouquinho. Então, com um só, a gente teve tudo isso, gente. E aqui a gente não simplesmente multiplicou o nosso detergente, a gente multiplicou e potencializou. Esse detergente agora ficou desengordurante e brilha alumínio. Então, vai ser ótimo aí, gente, para você estar lavando a louça de vocês. Então, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, inscrevam no canal e acionem o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Também me sigam nas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes dessa economia doméstica. Tchau, tchau!